Vai ser tão lindo, quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo, quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Diário de Obra Tô aqui na obra depois de umas duas semanas, mais ou menos A obra que a gente tá parada Mas eu já vou explicar pra vocês aqui o motivo Ela tá do mesmo jeito do que eu mostrei no último vídeo pra vocês Pra quem tá acompanhando aí, a gente tá construindo Na nossa casa própria Então se você gosta de Diário de Obra, já se inscreva no canal E deixe seu joinha Bom gente, ó A casa aqui tá igual Faz duas semanas que tá assim Aqui onde a gente vai morar É um loteamento novo Que ninguém ainda mora aqui nesse loteamento Todas as casas que estão saindo por aqui Estão sendo construídas agora Não tem um morador ainda que mora por aqui Então o que que acontece Os caras que tão fazendo aqui a nossa casa Tão montando as ferragens lá na casa deles Pra depois eles trazerem pra cá Pra pôr nas caixarias E então é muito ferro que tem que ser montado Então eles tão montando lá na casa deles Pra não precisar tá montando aqui E deixar aqui os ferros montados, né Porque é perigoso roubarem Entendeu? Então é por isso Que tá parada Entre aspas, né Porque eles tão trabalhando lá na casa deles Pra depois trazer as coisas pra cá Acredito que semana que vem É... Semana que vem É, eu acho que semana que vem Já vai tá tudo pronto E aí eles trazem os ferros pra cá Pra já vir com o concreto usinado Não Eu não sei se vai ser o concreto usinado Ou aqueles tijolão que vai Aquele tijolo Que vai assim pra pôr o concreto usinado Oi gente, tudo bem? Já se passaram alguns dias Depois que eu fui lá gravar lá na obra E mostrei pra vocês Que não tinha nada ainda lá acontecendo, né Falei que eles estavam preparando os ferros, né Pra continuar lá E aí ontem de noite eu fui lá E eu fiquei muito emocionada A gente vê aquelas tijolão lá As lajotas que se chama, né Que vai assim na base lá Pra ir concreto usinado por cima Eu fiquei muito emocionada E aí hoje A gente vai lá Que eles vão estar colocando O restante das lajotas Eles querem ver se amanhã Eles fazem o concreto usinado Pra concluir a primeira etapa da obra Que é a laje Gente, eu fiquei muito emocionada, sabe De ver aqueles tijolos lá Aquelas lajotas lá Fiquei muito, muito emocionada Aí a gente vai lá agora rapidinho E eu vou gravar pra vocês Como é que tá lá, tá? Ó, gente Pessoal aqui Eu tenho até uma mulher trabalhando aqui Nossa, já tá quase terminando Né, amor? Já tá quase terminando, ó De pôr aquelas lajotas aqui, ó Tá vendo as lajotas grandonas? Oi! Ó, como que tá ficando Já tá quase no finalzinho Só falta um pouquinho Mais uma hora e já acaba, ó Eu acho Nossa E é assim que tá, gente Amanhã eles já vão vir com concreto 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 Ná, que eu tô lhe conversando Sobre as lâmpadas As lâmpadas, né Que vai pôr aqui embaixo Porque futuramente A gente vai fechar aqui embaixo Né, daí já tem que pôr já Dali pra lá, ó A gente vai fechar Pra fazer alguns cômodos Bom, gente Cheguei aqui em casa já A gente foi rapidão lá mesmo Tipo Bapte-vupte O Nike tinha que trabalhar, né Então Teve que ser bem rápido E aí, gente Lá pra baixo Tinha Eu esqueci, gente É que tava uma correria Lá pra baixo Do lado de baixo Da casa do fundo Vai ter Uma escada E daí tinha mais um cara lá Então estavam Três pessoas É E eu Eu fui ver depois Só que tava indo pra casa Que eles já tavam Fazendo a escada E eu achei que eles Não iam fazer a escada já Mas aí amanhã Outro dia Eu mostro Amanhã Eu vou lá filmar Eles concretando Fazendo concreto Usinado E eu mostro pra vocês E aí É Então Eles tão colocando Né Acho que Mais uma hora Eles terminam lá, gente Pra pôr Aquela parte Lê rapidinho Aí O Nike Tava me falando Que eles colocaram É Eu não sei Bem explicar Mas Eles colocaram Os ferros lá Triliçados Que Tipo assim O valor Aumentou um pouquinho Né No orçamento ali É Mas não foi muita coisa Pra pôr os ferros Triliçados Que aí O que que é, gente? Que Quando Passa um carro Carro tá aqui não Mas tipo Quando passa Passar um caminhão Na rua É A casa não Não treme, sabe? Não faz aquele barulho Assim, sabe? Aí A casa não vai Fazer Que Sabe? Que dá uma Tremidinha Assim Daí Com esse Ferro Triliçado Não vai Acontecer isso É Mais ou menos Isso que o Nike Me falou E daí Parece que Não foi alterado Tudo das caixarietas Que caprichou muito 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 Que tal Nota mil A nossa obra Tá muito Perfeitinho Tá muito Caprichado Então A gente tá Muito Feliz Sabe? Muito Muito Tô Feliz demais Sabe? Sonhando Sonhando Eu tava Sonhando Que tava Na casa De uma Irmã Minha Que O meu Cunhado Tava De aniversário E a geladeira Tava cheia De bolo De brigadeiro De tudo Que tipo De docinhos E eu Cada pouco Ficava comendo Os docinhos Gente Eu senti o sabor Tava tão gostoso E aí Ela falou assim Nossa Cláudia Você comeu Todos os docinhos Da minha geladeira Aí Eu falei assim Pra ela É que agora Eu tô comendo Por dois Porque eu tô grávida Foi de ontem Que você falou Alguma coisa Que uma mulher Falou Sim Foi uma história De ontem Lá Já Vem por isso Daí Sonhou Mano No céu Mas tava tão gostoso Que ele sonhou Tudo porque Ontem uma mulher Falou Gente Negócio Que eu tava grávida Não sei o que Lá E eu encuquei Na cabeça Se é verdade Nossa Aí Só por Deus Chegamos aqui E lasqueira Olha aí Gente Ai meu Deus Que emocionante Tem dois caminhão Tem dois caminhão De rolo E várias pessoas Ai já estão fazendo Meu Deus Mas não vai demorar tanto Bom dia Bom dia Bom dia Tudo Gente Olha isso Meu Deus Que massa Não vai demorar Tira Tira Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Comecei a fisgar, daquelas agulhadas da ansiedade, minha mão ficou extremamente gelada, tremedeira, me deu taquicardia, comecei a tremer, porque o Naigo chegou em casa de service com uma notícia, gente, que o cara que tá responsável pela nossa obra chegou contando. E assim, a gente, quando o Naigo me contou, eu fiquei sem acreditar, eu fiquei sem acreditar. Mas, eu vou contar em um vídeo separado, sobre, provavelmente vai ser depois desse, pra vocês saberem o que aconteceu. E, servi de alerta também, pra quem tá aí construindo, gente, porque é algo, assim, que eu nunca imaginei na vida que poderia acontecer. Mas, nem me passava pela cabeça. Vocês vão ficar chocados. Só isso que vocês veem. Então, o Naigo chegou, ele nem almoçou. Gente, ele não almoçou. Ele pegou marmita pra mim, pra ele, mas a marmita dele, ele nem mexeu. Porque ele tava super agitado, nervoso. E aí, a gente subiu lá na obra, já correndo. Fomos lá, né? E daí, essa outra história do que aconteceu, eu vou contar pra vocês num vídeo separado. Que vai servir de alerta, pra quem tá construindo, ficar de olho nisso que a gente vai contar. Enfim, gente, nossa, eu tô, assim, eu tô com o coração apertado, sabe? Não tô legal, não. Hoje, o Naigo vai ter que posar lá na obra. Que eu também vou contar o motivo pra vocês no próximo vídeo, né? Que eu vou gravar o porquê que ele vai ter que posar lá. Vai ele, meu cunhado, posar lá. E aí, amanhã a gente vai lá e eu vou gravar pra vocês como é que ficou. Eu fui lá agora, correndo lá, só ver. Tá molhado, né? O concreto vai um tempinho pra secar, né? Tá bem molhado e tal. E aí, eu vou contar pra vocês no próximo vídeo, tá? Oi, gente! Voltando aqui, hoje já tô aqui na obra. Ontem, ontem, eles eram aqui, né? Por concreto, que eu mostrei pra vocês. E aí, ontem, a gente veio aqui dar uma olhada. Mas não pudemos subir aqui em cima, porque o concreto ainda estava molhado, né? E hoje, dois dias depois, o concreto, gente, já tá bem duro mesmo. A laje aqui já tá pronta. O concreto já tá bem duro aqui. E, gente, então, já tá tudo prontinho. Já tô aqui em cima. Gente, eu tô tão feliz. Vocês não fazem ideia. Eu tô feliz demais. Mas já tô aqui em cima. Já tô... É... Já viemos caminhar aqui, tudo. E vai ter barulho, gente. Tem motosserra aí, porque o pessoal acha que tá fazendo... Tem obra, gente. Tem obra rolando por tudo que é canto aqui. Tem casa saindo agora aqui. É... Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. É... E sobre o que eu falei ontem lá pra vocês... Ontem não. Ontem, ontem, né? Eu falei pra vocês que aconteceu uma coisa aqui na obra. E o Naigo teve que vir posar aqui. Né? Ele teve que vir posar aqui na obra com o irmão dele. Mas eu e o Naigo já gravamos um vídeo. E contamos pra vocês o porquê e o que que aconteceu. Tá? Então, provavelmente, depois desse vídeo aqui vai sair o vídeo contando o que aconteceu. Tá bom? Deixa eu mostrar agora aqui pra vocês como é que ficou aqui. Olha só, então, aqui a nossa laje, gente. Olha que bênção de Deus. Que maravilha. Ficou pronta, gente. Olha só. Tá prontíssima aqui. É... Faltou, sabe o que, gente? Faltou fazer os buracos. Onde vai os canos, né? Porque eu ainda não decidi. É... Onde vai ficar, ó. Algumas coisas. Então, é... A gente... Amor... Então, a gente decidiu fazer depois, sabe? Depois que eu decidi e tal. Onde vai ficar os buracos pra... Pra pôr vaso antário, a pia da cozinha, né? E tal. Aí, a gente vai fazer os buracos, né? Eles vão ter que furar o concreto. Gente, ficou assim. Já tá bem... Deixa eu subir aqui. Eu tenho medo de subir aqui, gente. Medo de quebrar essa tábua. Meu Deus. Ó, o concreto já tá super, super duro. Ó, já tá bem firme. E um dia inteiro, ele secou já. Aqui em cima ficou os canos, ó. Pra passar o cio de luz que vai lá pra baixo. No porão. Tá vendo? E aqui, gente, ficou a escada que a gente vai descer lá pra baixo. Só que a escada ainda, eles não fizeram nada. Ainda só tá o ferro aqui. Ó, não fizeram ainda os concretos, né? A gente vai ter que vir limpar aqui esse terreno. Tá bem sujo. E aqui vai ficar, então, a nossa escada que desce lá pra baixo. Mas, que no caso, é o fundo da casa, né? Mas, ainda não fizeram. E ficou assim, gente, ó. Uma maravilha. Aí, gente, eu vou falar pra vocês, bem certinho, nos próximos vídeos aí, tá? Vou dar um tempo aí. E eu vou falar pra vocês direitinho onde vai ser... Nossa, o barulho tá alto, né? Eu vou falar pra vocês onde vai ser cada cômodo da casa. E vou mostrar também, né? A planta da casa, né? Que eu não mostrei pra vocês. Eu acho que esse barulho é do vizinho ali, gente. Ele tá furando a terra. Quer ver? Deixa eu mostrar lá. Ó. Ele tá furando a terra ali. Tem vizinho lá. Com motosserra. Mas é que vai sair bastante obra, né? Então, tem barulho. Mas ficou ótimo, gente. Ficou maravilhoso aqui. Ficou top, top, top mesmo. Aí, depois, eles vão vir, né? Fazendo os buracos. Tudo direitinho. Vão ter que furar a laje. Tudo por minha culpa que não decidi as coisas. Senão, onde vai ficar cada coisa? Mais que nada. Eles falaram que não tem problema. Depois, eles pegam e fazem os buracos. Gente, olha só como ficou aqui por baixo, né? Tá cheio de escoras. Muitas escoras aqui. Ó. Pra segurar a laje, né? Tem que ter essas escoras em todas as casas, né? Que tem laje, ó. Laje alta. Tem que ter escoras. Então, tá cheio de madeira aí. Por tudo. Ó. Aqui, onde que vai ser a escada? Que a gente vai sair aqui pro fundo, né? Que vai ter um quintal aqui. Da casa, ó. Eu nem vou aí lá embaixo, gente. Tá cheio de barro. Mas já ficou tudo certinho aqui as tomadas. Ó. Vocês não vão conseguir ver, mas ali, ó. Tem tomadas e tudo mais pra puxar a luz aqui pra baixo. Gente, então, deixa eu falar pra vocês. Não reparem essas blusas aqui, porque tá muito frio, né? E eu deixo um monte de blusa aqui no carro. Blusa dele. Deixa eu falar pra vocês uma coisa. Agora, a laje, então, aqui tá pronta. É a parte, assim, mais complicada da casa. E acho que a parte mais cara é a laje, né? Então, graças a Deus, gente, tá pronta. Agora, a gente vai ter que deixar essa laje curando, né? Tem um processo de cura da laje. Vai ter que ficar quietinha por 40, 45 dias. Que o engenheiro falou pra gente. Então, nesse tempo aí, não pode fazer nada na laje. Não pode começar a subir as paredes, tá? Tem que deixar a laje ali quietinha e paradinha. Pra lá fazer a cura da laje. Eu não sei bem por que, gente. Mas é pra melhorar a qualidade, eu acho. É pra melhorar a qualidade da laje. Pra não dar trinca. Alguma coisa assim. Depois eu pesquiso no Google e falo... Coloco aqui o direito pra vocês o motivo, tá? Que tem que fazer essa cura da laje. E aí, gente, também... Agora, a gente vai ter que molhar essa laje três vezes por dia, por sete dias, tá? Que também é um processo e que tem que ter quando a laje ficar pronta. O negu tá ali fora brincando com o cachorro ali. Ele não pode ver cachorro, meu Deus do céu. E aí, tem que ter esse processo de espera, né? A gente vai ter que esperar esses 45 dias e molhar essa laje por sete dias. E assim, gente, eu tô muito feliz. Tipo assim, parece que eu tô vivendo um sonho, sabe? Parece que não é verdade o que tá acontecendo. A gente tá muito feliz mesmo. E é isso, gente. Agora, então, a gente vai ter que ter essa espera aí, né? Desse processo da laje, pra depois vir com a segunda etapa da obra, né? Que é erguer as paredes. Eu acho que antes de erguer as paredes, eles vão vir fazer os suros, né? A gente... Eu já tô quase decidida o que eu vou fazer sobre os suros ali dos canos. E aí, quando eu tiver 100% decidida, né? Eles vêm aqui, acho que tem umas brocas, sei lá, umas máquinas. Eu não entendo muito dessas coisas. É própria pra furar a laje. Porque eu tava muito indecisa. Então, eu não tinha como eles fazerem os furos, né? Que era o certo já fazer os furos pros canos antes de pôr o concreto. Só que eu tava muito indecisa. Então, eu não tinha como. Depois eu poderia vir me arrepender e daí não tem mais solução. Então, a gente deixou melhor deixar pra fazer depois. Mas é isso, gente. Ó, eu acho que depois desse vídeo aqui vai sair o outro vídeo contando o que aconteceu aqui na nossa obra. É, gente, olha... Meu Deus do céu. Só por Deus na causa. Só Deus na causa mesmo. Foi uma coisa, assim, que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. O Nargo, né? Teve que vir dormir aqui com o irmão dele. E foi, assim, gente, bizarro. Bizarro mesmo. Mas, enfim. Deus na frente sempre, né? E... E é isso. No próximo vídeo eu vou contar pra vocês, tá? Então, se inscreva no canal. Ativa o sininho da notificação pra não perder o vídeo, tá? Eu vou postar esse vídeo na segunda-feira. Na quarta-feira vai sair o outro vídeo contando o que aconteceu aqui. E é isso, gente. Agora vamos esperar nessa laje o processo dela de cura, né? Deixar ela aí descansando, né? É igual uma massa de pão que a gente vai fazer. Tem que dar um descanso, né? Pra depois por assar. E aí a gente vai vir com a segunda etapa aí da obra. E eu volto daí a gravar tudo direitinho pra vocês. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijão. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.